Você sabe aquela criança birrenta que faz manha, já viu uma situação dessa, da criança fazendo bagunça e às vezes o pai, o responsável, faz uma promessa, um compromisso, promete alguma coisa para a criança para ela parar, para ela sossegar um pouquinho? Pois é, se você se esquecer, com certeza a criança não vai esquecer, ela vai chorar, vai começar a brigar e se espernear tudo de novo, não é verdade? Pois é, só que Deus não esquece das promessas que ele tem para a gente. Agora, tudo isso não é porque Deus tem uma capacidade grande de memória, mas sim pela própria natureza de Deus, pela natureza de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como está lá em Hebreus 13, 8. Ou como nós estamos estudando no texto-chave desse devocional, a oração que Jesus nos ensina lá em Mateus 6, 13. O pequeno trecho diz, é o reino, o poder e a glória para sempre. Um pouco mais adiante, Jesus está conversando com os fariseus que insistem em olhar para o passado, em relembrar dos ensinamentos, das leis de Abraão, de Moisés, dos patriarcas. Mas Jesus está falando ali que, antes de Abraão, eu sou. Deus é o nosso Deus do passado, é verdade, ele conhece a nossa história, conhece a sua história, mas ele é um Deus também do presente. É um Deus que pode transformar a sua vida, que pode resolver sim os seus problemas, mas é um Deus também do nosso futuro, dos nossos sonhos, dos nossos planos. De renovar, talvez, aqueles sonhos que você já se esqueceu, de renovar e de te mostrar os planos que ele tem para a sua vida. E eu sei que, às vezes, a gente esquece, na correria do dia a dia, no trabalho, na família, a gente deixa tudo isso se apagar. A gente esquece e deixa de ter esperança, muitas vezes. E eu lembro lá de Salmos, em que o salmista encoraja a gente a louvar, a buscar a Deus. Lá diz que, para sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais, Salmos 71, 14. E é curioso, é engraçado isso. Numa situação difícil, complicada, você não quer orar, você não quer cantar, você não quer louvar a Deus. Você está triste, você está chateado. Mas o salmista encoraja a gente a, justamente nessa hora, é aí que você deve buscar mais a Deus, é aí que você deve louvar, cantar, adorar mais e mais a Deus. Pensar num Deus de passado, presente e futuro pode parecer um pouco confuso, não é? Mas através dos sinais, dos prodígios, daquilo que Deus tem, sim, de promessa para a gente, e lembrando da história da palavra de Deus, nós podemos nos animar. Lembra lá do povo de Israel, que foi liberto do Egito, da prisão, do cativeiro? Pensa em quantas pessoas ali não ficaram desesperançadas, achando que nunca estariam libertas. Pensa na história de Salomão, que podia ter tudo e pediu sabedoria e se tornou um dos maiores reis que já pisaram na nossa terra. Ou pensa na história de Gideão. Leia a história de Gideão lá em Juízes, capítulo 6 a 8. Um homem fraco, inseguro, medroso, mas que Deus transformou seu coração, transformou a sua mente e o chamou de poderoso guerreiro. E assim como Gideão e tantas outras histórias que estão na Bíblia, assim como tantos marcos na sua vida, eu gostaria de encerrar com essa frase no livro, no final desse devocional, que Deus não apenas conhece o futuro, na verdade Ele já está lá. Cada promessa que Ele nos deu será firmemente concretizada. Pode demorar uma semana ou uma década, mas Ele vai realizar. Que Deus abençoe você, persista, tenha esperança, louve a Deus em momentos de tristeza, de dificuldade. Não perca a sua esperança, deixe a Deus renovar os sonhos, as visões, os planos que Ele tem para a sua vida. Lembre-se que Ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. E Ele já está lá. Lembre-se que Ele é um Deus do passado.